Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Aqui quem está falando é o Pastor Nicolas. Eu quero te convidar hoje a ler a sua Bíblia, então, no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 10, tem uma história muito, mas muito interessante. A história do jovem rico. Creio que alguns já escutaram falar sobre essa história aí. Eu não vou ler toda a história, eu quero ser bem específico por conta do tempo que a gente tem. Então vamos lá. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, começa então a história do jovem rico. E eu quero te chamar a atenção para a pergunta que ele faz. A primeira pergunta que ele faz é, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E aí Cristo, então, começa a fazer uma certa provocação a ele. E depois ele fala, eu guardo os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, faço todas essas questões. E aí ele falou, não, eu faço tudo isso, Senhor. Eu faço tudo isso, mas mesmo assim ele estava sentindo que faltava alguma coisa. A primeira coisa que eu posso aprender com isso é que não é através das minhas ações que eu posso herdar a vida eterna. Essa herança não tem nada a ver com aquilo que eu faço, mas sim com aquilo que Deus faz. E sempre quando eu pautar a minha vida naquilo que eu faço, sempre vai faltar alguma coisa. Essa é a primeira lição que eu tiro. E a outra lição é que depois de ele falar que ele faz tudo isso, Jesus fala para ele, só falta uma coisa, vai e vende tudo o que você tem e dá aos pobres. E então você terá um tesouro no céu. E depois disso, vem e segue-me. O que Cristo estava querendo dizer para ele é que aquele dinheiro todo que ele tinha não era suficiente e não importava para o reino de Deus. A gente tem que entender que a nossa felicidade não está pautada nesses símbolos de conquistas que nós temos. Ou seja, é o dinheiro, é o trabalho, a autoridade que alguém nos dá. Tudo isso não faz nem um pouco sentido quando a gente coloca na ótica do reino de Deus. Porque na ótica do reino de Deus, o que importa é o rei, o que importa é o Cristo. Será que se você estivesse num deserto, só você e Cristo Jesus, será que seria o suficiente para você? Será que você conseguiria enxergar contentamento? O meu convite para você hoje é que você possa olhar para Deus e entender que Ele é soberano a todo tempo. O seu dinheiro, é sempre bom ter dinheiro, é sempre legal, mas o seu dinheiro não pode ser mais valioso do que o próprio Deus. O seu tempo não pode ser mais valioso, o seu entretenimento não pode ser mais valioso do que o próprio Deus. Porque Deus, Ele é sim, suficiente. Então que Deus possa te abençoar e que você possa ter sempre essa certeza de que o Cristo basta. De que nós podemos encontrar alegria, nós podemos encontrar várias e várias coisas maravilhosas ao nos encontrar com o Cristo Jesus, com o Cristo que é nosso Salvador.